Boa noite, boa noite Guarulhos, boa noite Brasil, boa noite mundo, estamos ao vivo aqui da TV Talito News em Guarulhos. Cabecinha 9, tenho o prazer aqui de fazer esse programa para vocês, programa esportivo e programa musical. Hoje eu tenho a honra de estar usando a camisa da Associação Atlética Itajubense, time tradicional aqui da cidade de Guarulhos, e fazer desse esporte na cidade de Guarulhos, trazendo aí os clubes que fizeram história, que tem aí um legado deixado por ex-esportistas da cidade de Guarulhos que se foram infelizmente, mas deixou aí o manto sagrado, o time aí jogando futebol com as juventudes aí e também usando esse manto sagrado do Itajubense, lá do Cabo Sul, ali da região onde eles faziam aí todos os finais de semana, os encontros aí, e rolava a bola legal ali, e é bacana fazer parte do esporte amador de Guarulhos desde os 7 anos de idade, vivo na beira dos campos, nos gramados aí, na Varsa Guarulhense, tá bom? Eu hoje tenho convidados aqui para nós batermos um papo, fazermos uma resenha, e quero, antes, falar aqui dos resultados aqui de alguns campeonatos da cidade de Guarulhos, a bola vem rolando legal aqui na Varsa Guarulhense, e o programa Tempo Extra traz para vocês as informações todas as terças e quintas-feiras às 21 horas, e você vai acompanhando aí de casa todos os resultados aí dos jogos, né? dos jogos dos campeonatos, da Varsa, da Copa Secap, nós temos vários campeonatos, vários clubes aí participando desenvolvendo aí a alegria de jogar futebol, tá bom? Então vamos lá falar rapidamente que hoje temos vários convidados e o tempo hoje nós temos que dar uma enxugada nele Vamos lá, 14ª Copa de Veteranos 40, José Carlos Mariano, rolando a bola na Arena dos Servidores, tá bom? Vamos lá, Servidores 6, Associação Atlética 33 do Bela Vista 0, América do Jardim São Paulo 0, Gatões 5, Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos 1, Geaves 2, Barcelona 2, Parque Jurema 0, América do Jardim São Paulo 1, América do Jardim São Paulo 1, 33, 3 Terceira rodada agora, Servidores Municipais de Guarulhos 3, Parque Jurema 4, Servidores 3, Geaves 1, Barcelona 4, Gatões 1, Quarta rodada, Barcelona 1, 33, 0, Servidores 3, 0, Parque Jurema 1, América do Jardim São Paulo 0, Geaves 2, Quinta rodada, Servidores, aliás, Associação dos Servidores Municipais da Cidade de Guarulhos 1, Gatões 3, 0, Barcelona, jogo adiado contra o Geaves, América do Jardim São Paulo 1, Parque Jurema 2, e a sexta rodada, nós não temos ainda aqui, vamos lá, vamos passar agora para a 18ª Copa CKP de futebol amador da Cidade de Guarulhos, a bola vem rolando aí, a semifinal aconteceu no dia 1º de maio, no estádio Antônio Soares de Oliveira, o campo do Flamengo, do Flamengo de Guarulhos, o Corvo de Guarulhos, fogo na bomba 0, União Presidente Dutra 0, quem carimbou o passaporte aí para a final foi o Presidente Dutra, vencendo nos pênaltis por 4 a 3, com o último gol sendo marcado pelo centroavante Tom, que entrou na partida aí, o passaporte ele carimbou, no jogo agora do Unidos da Mata, e o Existente da Zona Norte, deu, da Serra Pelada ali, deu o Existente, o Existente venceu nos pênaltis por 4 a 2, e carimbou também aí, o passaporte para a grande final, a grande final será realizada no dia 20, na mesma arena, na arena do Flamengo, e vai ser um jogão de bola e terá cobertura do grupo, da equipe, do tempo extra aí, com Humberto Laurentino, meu parceiro de Mogi das Cruzes, e eu estarei ali fazendo os comentários de tudo que rolar dentro de campo, e vamos ver aí quem será o grande campeão da Copa CECAP 2018, ok? Vamos falar um pouco agora do em julho, não percam aí a Copa Matias Neto Itaipava, O Val tá organizando ali no Vasco da Gama, da Vila Galvão, um campeonato de quarentão aí, vamos acompanhando, tá bom? Vamos acompanhando que vai ser muito legal, vamos falar rapidamente da Copa Tempo Extra 2018, bola rolando no Macedo, no campo do Macedo, Rubro Negro 0 a 3, 2, Adeparaíso 1, Flamiliense 1, No Centenário, 1, Uzbequistão 3, Senzueira 1, Nova Estrela 0, bola mais 1, 1, na Arena Palmira, 26, goleou aí o Bahia, 6 a 0, Unidos do Campo da Paz, 13 do Norte, não tem o resultado aqui, Talibã 1, Sem Juízo, também 1, na Arena Santa Cruz, Bela Vista 5, Raiz Favela 1, Amigos do Tonho 1, Explosão 2, Amigos do Marilena 3, e Tigres, Tigres 0. Vamos hoje receber aqui com muita alegria, com muito prazer, alguns dos convidados aí pra esta terça-feira, que vão aí fazer uma resenha conosco aqui, no programa Tempo Extra, cada terça-feira e cada quinta-feira, é uma emoção muito grande pra mim, porque fazer um trabalho legal, bacana, e com alegria, que vocês de casa estão me proporcionando, é muito legal, tá bom? Pra você acessar o nosso programa aqui, as nossas programações, é muito fácil, é pelo site www.tvtalitonews.com.br, ou baixe o aplicativo da TV Talitonews, tá bom? Vamos lá, eu quero chamar pra vocês agora, um esportista da nossa cidade, ele tá em todos os cantos da cidade, nos campos, Varzianos, lá na periferia, eu tenho ido muito em campos dos bairros das quebradas de Guarulhos, e é um esportista, ele é o vereador da nossa cidade, é bem conhecido na nossa cidade, eu quero apresentar pra vocês, Lauri, o Lauri é o vereador aqui da cidade de Guarulhos, um grande esportista, quero te abraçar aqui, desejar boas-vindas aqui no nosso programa, Eu que agradeço poder vir aqui hoje, participar dessa bate-papo aqui, agradeço muito. Legal, fica à vontade que eu vou chamar mais um participante, vou chamando, depois a gente vai bater papo, todo mundo junto.